Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal DG Explica Hoje a gente vai falar aqui sobre o Amacite GTR 2 nova versão Na verdade a gente vai falar aqui sobre os modos esportivos que ele possui É uma dúvida muito frequente de todos vocês que ficam deixando nos comentários E também dos clientes da nossa loja, DG Roupas e Acessórias Quais os modos esportivos ele tem? O que dá para fazer ali de configuração? Então vou mostrar para vocês aqui os 90 modos de esportes presentes nesse modelo de smart Em alguns modos aqui a gente vai fazer uma simulação de atividade, fazer algumas configurações Para que você veja se é um bom smart aí para você, tá? Na minha opinião é um dos melhores smartwatches aí hoje do mercado em relação a custo-benefício para a prática de esportes, né? Como eu estou falando com vocês, tem tela AMOLED, 90 modos de esportes, é a prova d'água Você pode nadar à vontade com esse smartwatch, tem Alexa Então tem até memória interna, né? 3 GB aí para você colocar músicas aqui dentro E conectar no fone de ouvido Então é um smartwatch aí, custo-benefício muito bom É um dos smartwatches que a gente mais vende aqui na nossa loja Inclusive se quiser comprar com a gente, aqui em cima, o Instagram da DG Roupas Isso é só, está na descrição do vídeo, os nossos contatos aí É só entrar em contato e comprar diretamente comigo aí, tá bom? Galera, o aplicativo de conexão aqui é o ZEP, tá? Então é um aplicativo muito bom, um aplicativo desenvolvido realmente para conexão nos aparelhos Amazfit, né? Que é realmente muito bom, tá? Então você tem aqui várias possibilidades, né? Quando você faz atividade, tá galera? Então é realmente um produto aí diferenciado, te dá várias informações, né? E além disso, você tem a possibilidade de sincronizar, por exemplo, no Strava É uma coisa que muita gente gosta aí, né? A Strava, para quem não sabe, é uma rede social dos esportistas aí, tá galera? Então você consegue fazer a sua atividade, né? E sincronizar aí, por exemplo, no Strava e também outras redes sociais Como Relive, Adidas, tá? Google Fit e por aí vai Beleza? Seguinte, vamos passar aqui então pelos modos esportivos aí do Amazfit, né? Que são 90, então a gente vem aqui, ó No exercício, né? E aqui vão estar os 90 modos, né? Então a gente tem aqui Corrida ao ar livre Caminhada Ciclismo ao ar livre Esteira Ciclismo indoor Natação em piscina Natação em rio Mar Ou lago, né? Elíptico Escalada Corrida em trilha Esqui Treino livre E aqui a gente tem mais, né? Aqui a gente tem subdivisões Então Corrida e caminhada A gente tem Corrida ao ar livre Caminhada Esteira Corrida em trilha Marcha atlética Tá? No ciclismo Ciclismo ao ar livre Ciclismo indoor, né? Aquele ciclismo de academia Mountain Bike E BMX Tá? Na natação Nós temos natação em piscina E natação no rio Mar Ou lago Tá? Aqui nos esportes livres A gente tem escalada Hiking Orientação Escalada em rocha Pesca Skate Patinação Sobre rodas E parkour Beleza? Esportes indoor Elíptico Simulador de caminhada Simulador de escada Exercícios indoor Aeróbico combinado Cross training Aeróbico Calistenia em grupo Body combat Treino com força Treino step Core training Treino de flexibilidade O treino livre O HIIT Ioga Pilates Ginástica E alongamento Tranquilo? Aqui nas danças Quadrilha Dança de salão Dança do ventre Então vai fazer ali a sua dança Você pode usar o seu smartwatch Que ele vai marcar várias questões aqui Como calorias gastas Tá? Dança de rua Zumba Dança latina Jazz E a dança Aqui Depois da dança A gente tem os esportes de combate Lutas aí Só que aí galera Eu faço uma ressalva pra vocês Que é o seguinte Evitem usar isso aqui em luta Porque pode se machucar E machucar o outro também Tá? Boxing Tá? É Whistling Nem sei que luta que é essa Artes marciais Tai Chi Chuan Muay Thai Judô Taekwondo Karate Kickboxing E esgrima Tranquilo? Depois nós temos esportes com bola Basquete Vôlei Vôlei de praia Baseball Softball Tênis de mesa Badminton Squash Gateball Cricket Handball Boliche Tá? Depois nós temos os esportes De inverno Esqui Snowboard Esqui Alpino Esqui Cross Country Orientação Sky Beatro Skate Ao ar livre Skate Indoor Curling Bobsled E trenó Tá? Deixa eu ver se eu pulei aqui Os esportes De inverno Tá? Acho que eu Não, não pulei não Não, não pulei não Achei que eu tinha pulado aqui Mas não pulei Esporte de lazer Bambolê Frisbee Dardos Soltar pipa Cabo de guerra E Gen Z Nem sei que esporte é esse Pelo menos aqui no Brasil Não é muito popular E aqui outros a gente tem Tiro com arco E hipismo Tranquilo? Então aqui seriam Os 90 modos de esporte E você consegue Adicionar Editar aqui a sua lista Então você pode aqui Adicionar algum esporte Que você faça Que não esteja ali Naquela primeira lista Tá certo? Bom E o que a gente consegue Fazer aqui De configurações Então vamos colocar aqui Corrida ao ar livre Clicando aqui Nesses dois pauzinhos A gente consegue criar Metas de treinamento Com uma distância Quilômetro a quilômetro Tá? Isso é bom Pra quem não conhece O trajeto Quer colocar uma meta Tem que correr Cinco quilômetros Você coloca Quanto tempo você quer correr Você pode programar Aqui também Minuto a minuto Tá? E quantas calorias Você também quer gastar Você pode programar Isso tudo aqui Tá? Lembrete de treinamento Quilômetro a quilômetro Isso aqui ele vai vibrando Quilômetro a quilômetro Ele te mostrando O quilômetro Um, dois, três E a velocidade Do caema anterior Isso é bem legal Né? Isso eu vou mostrar Pra vocês no vídeo Mais à frente Que a gente vai fazer Frequência cardíaca Você pode colocar aqui A frequência cardíaca máxima Ou uma frequência segura Aí você tem que se conhecer Saber qual que é a sua frequência E o ritmo aí Você pode criar um ritmo Aqui pra você também Né? Quem é principalmente Esportista mais intermediário Pra profissional Sabe o que eu tô falando Isso aqui são coisas Bem importantes Pausa automática Isso aqui Quando você tá fazendo esporte Se você para Cerca de oito, nove segundos Ele para Quando você reinicia Automaticamente Ele já reinicia ali O esporte automaticamente Tá? E gráfico em tempo real Você pode deixar Ritmo Frequência cardíaca Ou desativar Eu deixo o ritmo Tá? Aí cada um Vai moldando Da forma que quiser Beleza? Bom Vamos em outro esporte aqui É Ciclismo ao ar livre O que a gente tem possibilidade? As mesmas metas Aqui Tá galera? De tempo De distância E calorias Tá? Os lembretes de treinamento Distância Frequência máxima Velocidade por quilômetro Você pode configurar isso aqui Pra quem é ciclista É bem legal Esse tipo de coisa Né? E aqui a gente tem O sistema de pausa automática E o gráfico também Em tempo real Tá? É altitude Velocidade Então Ou seja Você pode fazer aqui Configurações aí Bem interessantes Tá? No ciclismo também Vamos pegar aqui Agora um esporte Com água A gente tem natação Em piscina Então você pode Programar aqui A piscina de 50 metros Por exemplo Tá? Na natação no mar Você consegue fazer aqui A meta de treinamento Distância Né? Porque aqui no caso O GPS vai estar ativado Tá? Então bem legal Aqui também Pra quem faz natação Tanto em piscina Quanto natação Em locais abertos Tá? Vamos pegar aqui Um treino livre O que a gente tem capacidade? Metas de treinamento Duração e calorias No caso aqui Não tem distância Né? Lembretes de treinamento Uma frequência máxima E cardíaca E o gráfico E tempo real Você pode deixar aqui Por exemplo Frequência cardíaca Tá? Bom Vamos pegar aqui Um outro esporte Agora Um pouco mais diferente Aqui A gente já fez Vamos pegar aqui O indoor Né? Aqueles exercícios Aí de academia Tá? Vamos pegar aqui Por exemplo Um treino de força Né? Meta de treinamento A duração E quantas calorias Você quer gastar Tá? Lembrete de treinamento Mesma coisa Frequência cardíaca máxima E o gráfico Em tempo real Então veja aqui Que dependendo do esporte Né? Se for interno Ou externo Você vai ter a possibilidade Ali de fazer Algumas configurações Aqui Diferentes Tá galera? Então Mas o importante Que eu sempre falo Com os clientes aqui É você ter A possibilidade De fazer Essas configurações Né? Pra Você realmente ter ali Bastante informação Então ó Quando a gente faz Aqui uma caminhada Por exemplo O que a gente tem De gráfico A hora O tempo Passos A distância E os batimentos Na segunda tela A gente tem Calorias Cadência E o ritmo Tá? Ritmo médio Velocidade Ó O sistema de pausa Automática Ele vai pausando A velocidade média Tá? E aí termina Pra cá Dá Rolando aqui Ó Mais pra direita Opa Peraí que ele travou Aqui Deixa eu voltar lá Pimba Ó Tá pausando Aí atrapalha Então ó Nessa tela aqui A gente vai ter O music play Né? Que é o que? O controle de músicas Durante né? A sua atividade E voltando pra cá A gente tem O exercício novamente E aqui você Dá o fim Você pausa Você pode bloquear A tela aí Lembrando né? Que quando por exemplo Você coloca um esporte Aí aquático Ele trava a tela Automaticamente Tá galera? Pra quê? Pra você não ter ali Nenhum tipo de surpresa Ó Então por exemplo Coloquei aqui ó Gol ó Automaticamente Ele vai impedir ali Que você mexa na tela Ó Você não consegue Aí você tem que desbloquear aqui Tá? Aí você vai ter o tempo A distância As voltas que você deu né? E o número aqui ó Distância média de braçadas Tá? Pra cá não tem nada E pra cá a gente tem ali Como terminar Só que a tela tá bloqueada Ó A gente tem que segurar aqui E desbloquear a tela Beleza? Bom pessoal Então aqui estão os modos de esporte né? Lembrando que toda vez Que você fizer um esporte Vai ficar salvo aqui também Na sua atividade física Certo? Aí vai te dar aqui o mapinha A distância Várias informações aí Tá certo? Como eu falei com vocês É um bom smart aí Para a prática de esporte Muito legal Muito bom Não é um produto Que vai estragar rapidamente Recomendo demais aqui O Amazfit GTR 2 Tá certo? E aí? Gostou do vídeo? Te ajudei de alguma forma? Deixa o like Tem muito vídeo chegando aí Se inscreva no canal Deixei Explica E ativa o sininho Das notificações Ficou alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Nos comentários abaixo aí Sempre com educação e respeito Tá certo? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu e tchau! Tchau!